Boa tarde, gurizada, dos grupos do Estúdio Botinha. Aí está a galinha estrela da cocheira Estúdio Botinha, Vanessinha. Estamos cruzando ela no D'Artagnan, já está com quatro ovinhos, vamos tirar os diferentes. Essa aqui dispensa comentários, tudo que essa galinha já reproduziu aqui, tudo fora de série, todo mundo conhece a fama da Vanessinha. Em breve teremos mais uma ninhada dela aí. Ai, gurizada, forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.